Fala rapaziada Tamo aqui galera, tamo chegando igual pombinho Bota um milho lá galera Tá pra dentro, quero aproveitar galera Convido a você pra participar da nossa rifa Pode reservar seu número galera Reserva seu número quando a rifa fechar Aí você vai e paga Quem quiser pode reservar o número Quando fechar a rifa Quando a rifa tem juros, número todo Eu comunico aí e a galera vai e acerta o número Só reserve aí Depois que a rifa fechar Galera vai e paga Beleza, quem quiser participar O link tá aí no comentário e na descrição do vídeo Só entra no comentário fixado na descrição Tá aí o link do grupo Entra aí E reserva seu número Quando fechar a rifa Quando a rifa fechar aí você paga Tamo junto Rapaz galera ele tá trujão Mostra aí o jogo Demorei um pouco Puxa o meu aqui Strike, tecno boom Pesando 0, julgou 96 Ué Quem é esse? Esse aqui é meu suporte Ajeitadinha nele aqui O trem tá grosso Tem um trem comendo aqui de noite Que comeu A mandioca acabou tendo Numa estaca ali na ceba Que comeu também Comi Olha a picanha Que comeu também 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 Eita rapaziada Diarreia da porra Diarreia do caramba Eita 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 Dó de barriga Eita 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 o negócio começou a apertar de quina e eu gostar mesmo de tomar remédio com a barriga tá lascada nem deu pra mostrar a batalha pra vocês galera o resultado que eu tô puxando pra casa saí lá correndo corrido lá cheguei até aqui a barriga dura um pouco vou puxando pra casa não tomar o remédio também tá meio nublado aí ó já sei que chegou galera a mantaquinha mas tá finalzinho de seca de chuva tá chegando ali pra tomar um soro caseiro galera tomou um soro caseiro quando era pequeno meu pai fazia pra mim um pouquinho de açúcar um pouquinho de sal na água é bom pra barriga e o cara eita asqueira e também que a gente deu picanha a gente não tem uma picanha boa não dá pra fazer aquele frito garantido hoje é domingo né uma cozinha o cozinho domingo é bom demais e me lembrando quem quiser participar da nossa rifa entre lá no grupo colecionante se for participar é 25 reais o número a carabina vai com tudo não precisa pagar agora só quando fechar a rifa você escolhe seu número e quando fechar a rifa você paga lá na descrição do do grupo galera tem todos os números só entra olha na descrição escolhe um reserva né manda mensagem ou anota seu nome aí quando a rifa fechar você anuncia quando a rifa fechar e você paga aí vai concorrer beleza tamo junto forte abraço até a próxima aí galera essa dinheiro ainda bem que rendeu né vou até a próxima até a próxima